Ajuda a gente, a gente está buscando saber o que é o passeio completo. Viu um monte de homens aqui chegando de tênis, calça jeans. Quando que pode vir um evento de passeio completo sem estar de ternos por inteiro? Acho que hoje é um premium fashion, né? Então, acho que se permitem algumas variações. Acho que às vezes fica legal de tênis e gravata ou de smoking e tênis. Ou mesmo de camisa escura e tênis escura, sem gravata. Ou dá para a interpretação um pouco mais livre. No premium de manda dá para ser mais à vontade. Você optou pelo tradicional. O que você está usando? Seu tradicional, eu estou usando o terno da Dasmul. Estou usando uma camisa feita submetida e uma gravata do Salohan. Arrasou, obrigada. Saloh, passei o passeio? É, esse aqui é o meu passeio completo. Acho que o passeio fica para a parte de baixo, que é a calça jeans e o tênis. E aqui em cima é a gala, porque é no teatro municipal. Você segura o look e você não precisa vir de terno completo? Acho que não. Nem em casamento eu consigo ir de terno completo, nem de sapato. E o que você está usando hoje? Esse qual é o do Alê, essa camisa é minha, da Sômer, da época que eu era de lá. Essa gravata é a Paula Ralflaure em rugby. A calça também é a Paula Ralflaure em rugby. E a gala, meu tênis é fã. Tá lindo. Você está de boné hoje? Você acha, no convite eles pediam um traje de passeio completo, mas hoje é uma premiação de moda. Você acha que comporta um boné na boa? Não, não comporta porque eu não tiro nunca, não adianta. E nem para usar terno você vai tirar? Nem para usar terno. O Ricardo dos Anjos também está aí de boné hoje. E o convite pedia traje social, passeio completo. Numa festa de moda cabe vir um boné, cabe vir de boné mesmo com um pedidão? Olha, olha, até em casamento eu vou com o meu boneca no golpe, eu estou no banho com ele, enfim, eu estou o tempo inteiro com ele, então ele faz parte do traje aí e vou. É festa de qualquer ocasião, então? Qualquer ocasião. Um com ele, estou no banho com ele e boa festa com ele.